Música Arruma mala nem sempre é das tarefas mais fáceis principalmente se a viagem for curta, de final de semana você sempre acaba levando coisa demais roupa desnecessária e ainda quando chega no seu destino não consegue combinar peça com peça é um verdadeiro fuzoeiro pensando nisso eu estava aqui organizando a minha mala para uma pequena viagem de final de semana e eu disse, bom, eu já faço este tipo de mala há bastante tempo e eu posso ajudar outras pessoas mostrando as minhas técnicas, as minhas dicas para não levar coisa em excesso e também não esquecer de nada se você quer saber como eu organizo minha mala o que é que eu separo para levar em viagens curtas é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo bom, agora falando da organização da mala em si eu sempre gosto de colocar tudo em cima da cama que eu vou levar deixo tudo separadinho e aí que eu vou colocando dentro da mala dessa maneira eu consigo separar tudo que eu preciso e não coloco roupa e coisas em excesso, tá? então coloco tudo separadinho em cima da cama e começo a organizar a mala e na hora de escolher as roupas para a viagem uma dica é super importante monte os looks em casa antes de sair por mais simples que seja a sua viagem pode ser pertinho, numa casa de praia enfim, na sua fazenda em qualquer lugar que seja escolha os looks antes de sair de casa isso vai facilitar muito a sua vida na hora de se vestir lá na viagem e é isso que eu sempre faço eu separo os looks que eu vou utilizar nos dias, por exemplo eu vou ficar dessa vez sexta, sábado e domingo dois looks por dia eu separo já deixo organizadinho assim, ó blusa e short, por exemplo ou calça e blusa enfim, a peça de roupa que você escolheu usar um vestido, uma saia, o que for separe por looks porque dessa forma quando você chegar no seu destino você não vai precisar ficar pensando na combinação se o que você levou realmente funciona e evita de você lotar a mala de forma desnecessária, tá? outra dica muito legal é utilizar essas bolsinhas assim, ó nessa série pra colocar shampoo, sabonete, condicionador, hidratante enfim, todas essas miudezas você pode usar assim uma necessaire e colocar tudo pra que você organize e consiga encontrar melhor quando você chegar no seu destino de forma organizada uma dica, gente que eu não utilizo mais pra esse tipo de mala final de semana porque assim minha sogra tem casa de praia e a gente acaba indo sempre mas o que eu faço em viagem é anotar, gente faz uma listinha de tudo de lingerie que você precisa levar biquíni remédio seja o que for anota tudo antes porque aí na hora de montar a sua mala vai ficar muito mais fácil geralmente eu utilizo três bolsinhas assim três necessaires em uma eu coloco produtos de limpeza shampoo, condicionador, sabonete hidratante desodorante essas coisas eu coloco em uma a outra necessaire eu coloco maquiagem esse tipo de viagem eu praticamente nem uso maquiagem lá mas eu levo uma coisinha ou outra e eu coloco também uma bolsinha uma necessaire que eu considero indispensável em qualquer viagem, gente é necessaire de remédio aqui tem remédio pra dor de cabeça remédio pra gripe remédio pra enjoo então eu sempre faço uma bolsinha de remédio que vai que a gente precisa e aí tem que correr atrás de comprar remédio às vezes é feriado enfim não acha a farmácia com tanta facilidade no local você já pode se prevenir levar uma bolsinha com alguns remédios eu vou mostrar pra vocês a organização da mala em si e como eu disse, gente como eu já organizo os looks fica muito mais fácil daí eu vou colocando os looks separo look por look já vou organizando esse short por exemplo eu separei duas blusas pra utilizar com ele porque eu vou usar o short em dias diferentes e aí, ó vou colocando assim por cima e fica muito mais fácil na hora de utilizar como são três dias eu escolhi dois looks por dia e pra mim é o suficiente fora os looks de usar no dia a dia gente tem o pijama também então eu peguei pijama mais quentinho porque pode ser que esteja mais frio lá e peguei um pijama mais fresquinho e eu coloco aqui no cantinho como eu falei antes lá é uma casa de praia eu acredito que eu nem vá à praia até porque tá fazendo um friozinho se bem que aqui o clima é bem doido então pode ser que apareça um sol eu não tô com muita vontade de ir à praia não mas como eu vou estar lá vai que me dá vontade eu vou levar um biquíni uma roupinha de praia aqui pra o caso de eu sentir vontade de ir até a praia tá então eu coloquei uma canga um suquine um bode uma blusinha térmica e aí eu vou colocar aqui em cima e vai ficar assim outra questão gente é que vai estar um pouco frio por lá então eu vou levar um kimono e uma malha mais quentinha então assim se esfriar e eu precisar de uma peça mais quente eu tenho a opção aqui eu vou colocar aqui ó nesse cantinho que sobrou encaixadinho tá aqui do outro lado da mala tem esse zíper eu sempre coloco sandália eu vou levar essa eu vou levar mais uma que eu não peguei ainda e vou colocar aqui tá já vou colocar também aqui na mala a toalha de banho vou colocar também aqui gente necessaire a necessaire com produtos de limpeza de higiene a necessaire de remédios e a minha necessaire de maquiagem a minha necessaire de maquiagem como é pequenininha pode ir até na minha bolsa tirar cola eu acho que eu vou tirar ela daqui inclusive mas só pra mostrar pra vocês que dá pra levar e aqui tá vazio ainda mas é a minha bolsinha que eu levo lingerie já deixo aqui em cima pra eu não esquecer eu vou colocar aqui também esse saquinho que eu coloco algumas bijus e eu vou colocar aqui e pronto gente como vocês viram ainda sobrou espaço sobrou espaço aqui aqui ainda dá pra colocar mais roupa se eu quisesse mas não é necessário então é só fechar a mala e aproveitar a sua viagem com tudo que você precisa sem excesso sem nada do tipo tá então é isso gente esse foi um vídeo bem rapidinho mais um vídeo de utilidade pública eu espero muito que você use as dicas aí pra se organizar pras suas viagens se você gostou desse vídeo por favor clica no gostei pra mim se ainda não é inscrito no canal se inscreve pra ficar por dentro de todas as novidades por aqui um super beijo e até o próximo vídeo tchau